Camões Camões não inventou palavras Pra exprimir esse momento Anjos aplaudem nosso amor Nossa felicidade, nossa alegria Até Deus sorriu pra nós Nuvens formaram nossa imagem No céu, no céu Coração explode pela boca E a nossa voz fica rouca De tanto gritar te amo De tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo E o nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinho na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu No coração E cai neve em todas as tanções E até no rádio Dedicam-nos canções O mundo rendeu-se ao nosso sorriso Somos exemplo do paraíso Formamos um par perfeito Formamos um par perfeito E a nossa chama espalha E a nossa chama espalha O sorriso encontra Como é doce o beijo Como é doce o beijo Como é doce o beijo No coração No coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinho na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração No coração Amor Meu amor Come on, baby Baby, baby Mais o mundo nos chama loucos Mas não liga nao O mundo nos chama loucos Mas não liga nao O mundo nos chama loucos O mundo nos chama loucos Tchau Amém.